WTF, vocês viram galera, o gordão pirou, ele rodou, ficou dando uns giros, parado girando, tá né, pronto, vocês não vão me atrapalhar, ai peguei a faca aqui sem querer, vou arremessar Toma gordão, perdi dano para poder pegar, o som continua dele vomitando, ai fiz o som parar, não, continua, isso, mortinho não continua mais o som, deu uma bugada no som, dele vomitando Toma gordão